7 a cada 10 homens são impedidos de fazer trilha pelas suas esposas 100% dos homens mentem sobre o preço de sua moto para suas mulheres 4 a cada 7 homens são impedidos de comprar motos de trilha pelas suas mulheres não faça parte dessa estatística procure ajuda a pontuação vai ser pelo número de curtidas e não pelo número de visualizações dedinho para baixo também não conta é número de curtidas e aí e aí e aí e aí e aí Obrigado.